Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana. Ontem foi registrado uma tentativa de homicídio entre as lagoas após uma discussão entre um idoso e um homem em um bar na rua Mário Gimenez, no bairro Vila Verde. Era final da tarde quando começou a discussão entre esse idoso e o homem. O dono do bar não teria aceitado que os dois travassem na briga ali e pediu que os dois saíssem. A briga continuou na rua. Na rua, o homem jogando tijolo contra o idoso, o idoso correndo pra casa dele, pegou um facão. Numa dessas tentativas de acertar o idoso com o tijolo, o homem acabou se desequilibrando. O idoso pegou o facão, desferiu, golpes contra a cabeça, costa e mãos do homem, que acabou ficando inconsciente na calçada. E o crime só não aconteceu ali, de fato, de homicídio, por conta de populares que impediram de que o idoso matasse o homem. A rádio patrulha foi rapidamente ao local, deu voz de prisão ao idoso, que disse que não estava arrependido e que teria feito aquilo por legítima defesa. Sobre a discussão, ele não quis dar muitos detalhes, apenas que teria ido no bar tomar uma pinga e durante a discussão com o homem, ambos teriam ido pra vias de fato, para os socos, e ele, pra se defender, teria pego o facão. O homem foi socorrido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Hospital Auxiliadora. O idoso, após receber a voz de prisão, foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ele precisou passar ali por uma observação médica e receber uma sutura em um dos braços, aonde havia um corte. Posteriormente, foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. E o final de semana foi assim, Ana, brigas, perturbação da tranquilidade e violência doméstica. Violência doméstica, praticamente, todo final de semana, bate recorde, principalmente quando temos alguma data festiva ou algo que movimente, que faça as pessoas consumirem mais bebidas alcoólicas e movimentarem os bares, como finais de campeonatos ou algum feriado que tem na cidade. Infelizmente, ontem tivemos inúmeros casos de violência doméstica que, infelizmente, vão lotar hoje a Delegacia de Atendimento à Mulher. Ana. Que é lamentável, né, Alfredo Neto? A gente fala tanto de violência doméstica e, infelizmente, esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, enfim, briga, marido e mulher, final de semana, complicada a situação. E aí sobra para a polícia, né, com tantas outras ocorrências para serem atendidas. Mais alguma informação, Alfredo? Ana, daqui a pouco eu volto com o doutor Ricardo Cavanha, aqui do SIG, para falar de dois homicídios que o SIG conseguiu realizar a detenção dos autores. Um foi no caso Gutenberg, aquele que, no ano de 2022, acabou sendo executado com mais de 14 disparos de armas de fogo, lá no bairro Ipacaraí, enquanto esperava o ônibus para poder trabalhar. O principal suspeito do crime, que foi o atirador, foi detido pelo SIG, essa semana, e também o principal suspeito de executar o Adalto, que foi aquela vítima que trabalhava em uma fábrica, um enfermeiro, e foi encontrado morto pelo filho dentro da residência, lá no bairro Santa Júlia, também foi preso o principal suspeito. A gente vai conversar com o doutor e daqui a pouco a gente vem ao vivo com ele aqui para dar mais detalhes dessas duas prisões, desses dois inquéritos que ganham peso e continuam sendo investigados pela polícia. E aí